O reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper da manhã saiu a contratar operários para sua vinha. Conhecemos já a narrativa. Aquele homem volta à praça em diferentes ocasiões para contratar trabalhadores. Uns são chamados ao romper da aurora, outros muito perto da noite. Todos recebem um denário, o salário que te havia prometido, isto é, a minha imagem e semelhança. No denário está gravada a imagem do rei. Esta é a misericórdia de Deus, que chama cada um de acordo com as suas circunstâncias pessoais, porque quer que todos os homens se salvem. Mas nós nascemos cristãos, fomos educados na fé, fomos escolhidos claramente pelo Senhor. Esta é a realidade. Então, quando nos sentimos chamados a corresponder, mesmo que seja a última hora, será que podemos continuar na praça pública, tomando sol, como muitos daqueles operários, porque lhes sobrava tempo? Não nos deve sobrar tempo, nenhum segundo, e não exagero. Trabalho há. O mundo é grande e são milhões as almas que ainda não escutaram claramente a doutrina de Cristo. Dirijam-me a cada um de vós. Se te sobra tempo, reconsidera um pouco. É muito possível que vivas mergulhado na tibieza, ou que, sobrenaturalmente, sejas um paralítico. Não te mexes, estás parado, estéreo, sem realizar todo o bem que deverias comunicar aos que se encontram ao teu lado, no teu ambiente, no teu trabalho, na tua família. Talvez me digas, e por que haveria eu de me esforçar? Não sou eu quem te responde, mas São Paulo. O amor de Cristo nos compele. Todo o espaço de uma existência é pouco para dilatares as fronteiras da tua caridade. Desde os primeiríssimos começos do Opus Dei, manifestei o meu grande empenho em repetir, sem descanso, para as almas generosas que se decidissem a traduzi-lo em obras, aquele grito de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Conhecer-nos-ão precisamente por isso, porque a caridade é o ponto de arranque de qualquer atividade de um seguidor de Cristo. Ele, que é a própria pureza, não garante que conheçam os seus discípulos pela limpeza da sua vida. Ele, que é a sobriedade, que nem sequer dispõe de uma pedra onde reclinar a cabeça, que passou tantos dias em jejum e em retiro, não diz aos apóstolos, conhecer-vos-ão como meus escolhidos por não ser descomilões nem bebedores. A vida sem mancha de Cristo era, como foi e será em todos os tempos, um bofetão na sociedade da época, como a de agora, com frequência tão pobre. A sua sobriedade, outro látego para os que se banqueteavam continuamente e provocavam o vômito depois de se fartarem para poderem continuar a comer, cumprindo a letra. As palavras de Saulo, convertiam o seu ventre num Deus. A humildade do Senhor era outro golpe para aquele modo de consumir a vida, ocupado cada um apenas consigo próprio. Estando em Roma, comentei repetidas vezes, e talvez já motenhais ouvido dizer, que por debaixo desses arcos, hoje em ruínas, desfilavam triunfantes, fatuos, impertigados, cheios de soberba, os imperadores e seus generais vitoriosos. E, ao atravessarem aqueles monumentos, talvez baixassem a cabeça, com receio de baterem no arco grandioso com a majestade de suas frontes. Mas Cristo, humilde, também não declara, conhecerão que sois meus discípulos se for desumildes e modestos. Quereria fazer-vos notar que, depois de vinte séculos, continua a ressoar com toda a pujança da novidade o mandamento do Mestre, que é uma espécie de carta de apresentação do verdadeiro Filho de Deus. Ao longo de toda a minha vida sacerdotal, tenho pregado com muitíssima frequência que, infelizmente para muitos, esse mandamento continua a ser novo porque nunca ou quase nunca se esforçaram por praticá-lo. É triste, mas é assim. E não há dúvida nenhuma de que a afirmação do Messias ressalta de modo terminante, nisto vos conhecerão, em que vos amais uns aos outros. Por isso, sinto a necessidade de recordar constantemente essas palavras do Senhor. E São Paulo acrescenta, levai uns às cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Momentos perdidos, talvez com a falsa desculpa de que te sobra tempo. Se há tantos irmãos, amigos teus, sobrecarregados de trabalho, com delicadeza, com cortesia, com um sorriso nos lábios, ajuda-os de tal maneira que seja quase impossível que o notem, e que nem se possam mostrar agradecidos porque a discreta finura da tua caridade fez com que ela passasse despercebida. Não tinham tido um instante livre, argumentariam aquelas infelizes que iam com as lâmpadas vazias. Aos operários da praça, sobrava-lhes a maior parte do dia, porque não se sentiam obrigados a prestar serviço, embora o Senhor os buscasse contínua e urgentemente desde a primeira hora. Aceitemos nós o chamado, respondendo que sim, e suportemos por amor, que já não é suportar, o peso do dia e do calor. O que é perigoso tem outra coisa? Legenda Adriana Zanotto